Música Fala ai pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawking Gameplays E dessa vez aqui trazendo um gameplay de... Ai, bati na árvore Hawking World E estamos aqui de volta na nossa aventura épica E tá dando um lag por causa dessa chuva Deixa eu sair da chuva, por favor Para de chover a chuva Que saco Enfim, estamos aqui de... Não, 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 não Caraca Caraca, mano Nossa Ai, que que tá dando Ah, o esqueleto ali, maldito Caraca, mano Eu ia apertar pra ele... O Hawking defender com a espada Velho, que susto, mano Por que que eu fiz isso? Eu não sei Caraca, meu irmão Essa foi fera É um bom começo de episódio Enfim Eu queria agradecer também vocês... Ae, a chuva parou Eu queria agradecer vocês aos 300 inscritos que a gente chegou Agora tá até mais, tá 300 e pouco 20 e pouco Sei lá, eu não lembro quanto que tava Vou falar a verdade Na verdade, a hora que eu tô gravando tá com 321 Vamos ver se aumenta ou diminui, né? Enfim, independente disso Olha, uma poça em formato de coração Que coisa gay Eu nunca fiz... Eu não fiz isso, eu juro Um Enderman ali dando mole Eu não ia matar ele, mas... Ele tá dando mole, cara Ele tá dando mole Você tem que dar mole Você tem que dar mole, tem que morrer, né? Enfim Ai Calma, amiguinho Calma Nosso objetivo nesse Hulk World É ir para o inferno E pegar Blaze Powders Por que Hulk? Você não já não tinha perguntinha? Só que eu... Eu errei o cálculo Eu sou muito burro Tem dois? Ai Caraca Sai, sai, sai Bum Ai Pelo menos eu tô com a armadura Ender Pro? Ender Pro? Não Sem Ender Pro Sai Quer explodir? Pode, mas pode ir longe de mim Ai, me deu pólvora que é melhor ainda Agora vem você Vem você Vem você Vem você Não é um teleporta não, meu amiguinho Não é um teleporta não, meu amiguinho Cadê você? Ah, tá aqui, né? Tá aqui, né? Ai, ai, ai Muito monstro, muito monstro Muito monstro Ai, morre Ah, você matou o zumbi, né, amiguão? Droga Uou, eu vou matar vocês Só porque vocês estão me irritando, tá? Só por isso Caraca Tem muito esqueleto aqui E porque vocês me dão flecha também Pra atirar com o meu arco E eu não... Como muita gente sabe aqui Se você é novo no canal Eu tenho uma tradição com galinhas Eu vou mostrar pra vocês o porquê E eu não mato galinhas Eu não mato porque... Porque eu amo galinhas aqui Nesse mapa Nesse mapa não Enfim Ficou meio que mascote Tanto que eu tenho uma fonte de galinha ali Na minha antiga casa Enfim Vamos para o inferno Procurar os tal dos blazes, né? A hora que eu chegar Lá perto do negócio que é longe pra caramba Eu volto Tchau Galera Olha só Eu pareço um porco espinho Olha isso, velho Quanta flecha que eu tomei Ah, sai Gash Sai Gash A gente já tá chegando E eu vou falar uma coisa pra vocês Eu tô tentando fazer Um vídeo mais curto dessa vez Porque me foi sugerido isso Pra fazer um vídeo Vídeos mais curtos, né? Mais focado em batalha e tal E aí eu vou Eu vou fazer Esse vídeo aqui Nesse formato E vejam Se vocês gostam Deixa aí nos comentários Por favor Ah, eu prefiro Hawke Eu prefiro um vídeo mais longo Hawke Eu prefiro um vídeo mais curto Vocês que vão Decidir, né? Vídeos mais longos Eu não vou mentir É mais fácil de fazer Do que vídeos mais curtos É sério É impressionante Cachorro Cala a boca, mano Nossa O cachorro nem é meu, cara Deve ser por aqui Se tem terra por aqui Deve ser por aqui Onde fica o spawn deles, né? Aliás, já tô ouvindo Eu acho que era aqui Ah Estou de volta Agora Eu tô preparado Vocês podem lançar o fogo Que vocês quiserem, minha filha Vocês não vão me vencer Hoje não Aí, já consegui uma Beleza Vem aqui sem comida, né? Hawke Você é inteligente Parabéns O cara Quando nasce É inteligente, cara É É incrível Deixa eu apagar o fogo Pra você nascer Mais rápido Ai Me pegou de surpresa, amigão Não pode isso Deu mais alguma? Não, não deu Droga Caraca Eu vou ter que Eu vou ter que comer Carne de zumbi É isso mesmo? Aguenta aí Dá um break aí Aí, beleza Agora eu vou enfrentar o C Ai Cretino Aê, mais uma Boa Nem sei quantos a gente tem que pegar Quantos aqui que faz? Faz dois Tem quatro Vou pegar Mas Mas alguns É só por precaução Dá pra fazer poção de fogo Com isso aqui também Se eu não me engano Ai, 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 ai Ok, seis Ah, eu acho que tá bom Pra falar a verdade Se eu não me engano Tá bom Então, ahm Agora Vamos Opa Adoro esse aqui Ele faz um bloco muito bonito É o bloco de quartzo Isso aqui Ahm Agora vamos Pro Ó, um pigman Vamos Caçar O nosso Coleta Caçar O nosso Endermans Eu já volto, galera Bom, galera Eu voltei Só que Como tá de dia E falta tempo Pra amanhã Pra anoitecer Eu vou tentar pegar As enderpeus De outra maneira Algumas de vocês Talvez Devem saber Mas Nessas Dois A gente tem Baús Dentro delas Que podem ter Bastantes Itens úteis Como armaduras Armas Espadas Espadas de arma Ferramentas Tipo Machado Picareira Blá 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 E também pode ter Chegar até Enderpeus Aliás Inclusive Consegui Duas Enderpeus Dessa maneira Como a torre da floresta Ali Eu fui lá Pra tentar pegar Essas enderpeus E não tá funcionando Eu não sei Por que motivo O mob não Tá aparecendo Sendo que Eu não destruí ele Não sei Vai ver Instala mod Destrói mod Instala mod Troca de Minecraft E vai lá E entra no mapa Sem querer E não sei o que Mas sério Eu já tive que fazer Esse Shenlong Duas Três Vezes Por causa disso Sério É uma coisa Muito irritante Eu sempre esqueço É erro meu Mas eu sempre esqueço Então como ele Aqui não tá funcionando Não tem Não tem ainda Olha que legal Um buraco ali No meio da caverna Que da hora Então eu vou levar vocês Para mais uma torre Dessa vez a gente Tá preparado Tá com tudo E a gente Vai pegar Enderpeus Olha aqui Não tá funcionando Será que eu buguei De vez ou O meu Ah consegui Já era Nossa Sério Não mas Espera aí Que eu quero Quero ver Se Eu buguei de vez O meu negócio As minhas torres Caraca Eu acho que eu buguei De vez Os negócios Mesmo Botar no hard Caraca Não é possível Nossa Que raiva Todas Será que estão assim Caraca São todas Putz Que droga Que droga Perdemos o mod Praticamente Eu não vi Nenhuma dessas torres Que eu me lembro Nossa Que desgraça Pessoal Que desgraça Poxa O mod era muito legal Acho que essas torres Aqui todas bugaram Eu tenho que fazer Eu tenho que ir Mais distante No mapa Para Para Eu acho que eles Spawnarem Eu sei lá Não sei o que Eu posso fazer Para consertar Isso agora Se você Já teve Esse problema Não sei lá Diga aí nos comentários Porque Às vezes eu Vou jogar um Hunger Games E tal E o Essa parte aqui Do Hawk World Está 1.5 Ainda Eu estou com preguiça De instalar Todos os mods Para 1.6 Obrigado Cara da moto Obrigado Por atrapalhar Meu vídeo Então Acaba aqui Ferrando O sistema Enfim Bom Já que Já que Não dá certo Infelizmente Não dá certo Eu vou fazer O seguinte Vou Fazer o que Todo bom cidadão Deveria fazer Matar o Ender Dragon Ah não Estou indo Estou indo Estou indo na casa Errado Olha que jumento Enfim Bom Vamos descobrir A nossa base Então Lá no Como se diz No End Vamos descobrir Onde que fica Nossa Nossa Dungeon A gente vai descobrir Tudo isso Nesse vídeo Ah e só Para avisar Depois que eu matar O Ender Dragon A série não acaba Tá Ah que bom Agora Começa a anoitecer Eu adoro viajar Quando está de noite Uma coisa Maravilhosa Sério Enfim A série não vai acabar não Tá Bom enfim Eu vou preparando as coisas aqui Para a viagem Aí eu já volto Beleza pessoal Estou pronto para a nossa aventura Eu encantei a minha armadura Só a parte do colete Com o level 3 E o meu arco Com o level 19 Aconteceu que Eu estava sem paciência Para ir lá no Nether Pegar umas experiências E tal E aí eu resolvi Fazer assim mesmo Bom Aparentemente O nosso Nosso negócio Está para esse lado Então Vamos viajar Com o Shenlong Um pouquinho Para esse lado E ver Até onde isso vai E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E ele tem razão para ir embora. É uma merda. Próximo episódio de Hulk matando o Ender Dragon e acabou. Tchau! Não, tô brincando, não vou encerrar o vídeo desse jeito. Enfim, pessoal, se vocês gostaram, dê um joinha, adicione seus favoritos. Eu tô me odiando pra caramba agora. Mas se vocês, sei lá, gostaram do vídeo, que foi... Tô sem palavra, mas tudo bem, né? Pelo menos, achamos a nossa base. Todos os Ender Eyes estão nos seus devidos lugares. Recuperar a armadura vai ser fácil, porque eu tenho bastante diamantes aqui. Então, se você gostou, dê um joinha, adicione seus favoritos, compartilhe suas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham de verdade gostado do meu vídeo. E obrigado, muito obrigado pelos 300 inscritos. Isso representa muita coisa pra mim. Eu gostei de verdade. Fiquei muito feliz. Até fiquei ainda mais feliz, porque... Foi em um pouco intervalo de tempo. Olha, deu certinho. Enfim, foi em um pouco intervalo de tempo, né? Então, fiquei contente assim pra caramba. Ah, o pessoal aqui pergunta... Por que o seu alma não aparece, Hawk? É porque é o uso do mod dos movimentos. O capacete é bugado por algum motivo. Enfim, espero que vocês tenham gostado de verdade. Desculpa aí por essa nubice no final. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo episódio do Hawk Gameplays. Tchau!